O vídeo mostra o fogo na parte de cima do pit dog, labaredas altas no telhado. Em volta, funcionários afastam os objetos com medo das chamas se alastrarem e do risco de explosão. Eles retiram às pressas os botijões de gás que estavam lá dentro. Bem próximo há também cadeiras e mesas empilhadas, material plástico inflamável que poderia ser logo consumido no incêndio. Era por volta de 8 horas da noite quando tudo aconteceu nesse pit dog da rua 10 do setor central. Os bombeiros foram acionados. As chamas na cobertura foram controladas, mas ainda havia muita fumaça. As equipes apagaram os últimos vestígios do incêndio. A parte da frente onde fica a cozinha foi a mais atingida, virada para o lado do canteiro central. O pit dog estava em pleno funcionamento, mas por sorte ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, o fogo começou lá de cima no exaustor elétrico e desceu direto aqui para a chapa, onde na hora tinham dois funcionários fazendo lanche. Por sorte, eles não se feriram. Mas esse fogo se alastrou muito rápido, tomando conta do teto de PVC. A gente observa que essa parte toda foi tomada ali mais à frente, a gente tem o plástico derretido, a fiação caiu. Tinham três funcionários aqui do lado de fora e realmente foi um estrago muito grande. Mas nessa parte da frente aqui do estabelecimento, o incêndio teria danificado em torno de 40% do local. Eu tinha acabado de sair para buscar a mercadoria aqui do lado, porque tem um mercado que funciona até mais tarde aqui. Eu cheguei aqui, ele ainda estava no começo ainda, nós usamos mais ou menos um extintor aqui da redondeza, uns 10 a 15. Nós demos conta de abaixar bastante o fogo. O corpo de bombeiro chegou e apagou o restante. Essa era a equipe da noite que ia trabalhar até as duas horas da madrugada. Um susto enorme no meio do expediente. O que nós podíamos fazer era tirar os botijões de gás, que era algo explosivo, e sair para fora e ligar para o corpo de bombeiro. Graças a Deus, todo mundo está bem. É isso aí, bola para a frente. O presidente do Sindicato dos Pit Dogs de Goiânia esteve no local, falou que toda a documentação está em dia e o espaço tem projeto aprovado, igual a tantos outros criados que viraram tradição para o povo goiano. Diante do incidente, resta solidariedade. Conversei com alguns diretores e membros do sindicato e um colega nosso que tem um trailer, um trailer móvel, resolveu arrumar o trailer para ele, para que ele não fique parado. Nesse Pit Dog trabalha oito funcionários. O dono lamento o ocorrido, mas não vai desistir. O Pit Dog estava vendendo em torno de 100 lanches por dia agora na quarentena, metade do que nos tempos normais. Agora tem mais esse prejuízo, ainda não calculado. As causas do incêndio também serão apuradas. E resta continuar a luta, esperar por dias melhores. A gente vai juntar todo mundo aqui e trabalhar para poder conseguir consertar tudinho e voltar o mais rápido possível para poder trabalhar. A gente vai juntar todo mundo aqui e trabalhar para poder conseguir consertar tudinho e voltar o mais rápido possível para poder conseguir consertar tudinho e voltar o mais rápido possível para poder conseguir consertar tudinho. E aí